No último final de semana, o DEM fez um tour pela região de Cáceres e o ex-prefeito Mauro Mendes, acompanhado do ex-senador Jaime Campos, Júlio Campos, o presidente Fábio Garcia, e lá o ex-prefeito Mauro Mendes usou o microfone e não poupou críticas à atual gestão de Pedro Taques, chegando a comparar a gestão dele com o ex-técnico Dunga. Disse que Mato Grosso precisaria urgentemente mudar o técnico. Eu falei agora há pouco da seleção brasileira e eu me lembrei da seleção brasileira, uma coisa interessante. Vocês se lembram há pouco tempo atrás que o Brasil, na eliminatória da Copa do Mundo, era o último colocado? Lembram disso? Talvez alguns não acompanhem, mas eu vi muita gente balançando a cabeça aqui. Era o último colocado, Jaime Campos. O que aconteceu? Nós demitimos, foi demitido o técnico Dunga, que era um grande jogador, mas estava sendo um péssimo técnico. Demitiu o Dunga, ele trocou dois ou três jogadores, mexeu daqui, mexeu daqui lá, o Brasil começou a ganhar, começou a ganhar, começou a ganhar, saiu de último lugar, terminou em primeiro lugar. Talvez nesse momento nós temos que fazer o mesmo Mato Grosso. Demitiu o nosso técnico, colocar outro, porque Mato Grosso não pode ficar no último lugar. E eu encerro aqui, porque tem muitas lideranças, vamos falar mais vezes, vamos falar mais sobre caça, sobre Mato Grosso e o futuro que nós queremos. Eu conversei com o líder do governo, o deputado Wilson Santos, e ele rebateu as críticas de Mauro Mendes. O Dunga foi campeão várias vezes pelo Brasil, campeão em 94, como jogador, capitão, eleito o oitavo melhor atleta do Mundial de 94. Dunga, quando deixou a seleção brasileira no dia 12 de junho de 2016, o Brasil estava ali entre quinto e sexto lugar, ia classificar tranquilamente, e é diferente. A verdade é que Mato Grosso não é um Dunga. Mato Grosso, novamente, é líder nacional em crescimento. Então, apesar da enorme crise econômica pela qual o Brasil passou e ainda sofre as consequências dessa crise, o governador Peltacos conseguiu colocar Mato Grosso na cabeça da retomada do crescimento nacional. É o estado, ao lado de Maranhão, os que mais cresceram em 2017. E o pronto-socorro, que o prefeito Mauro Mendes prometeu inaugurá-lo no dia 31 de dezembro de 2014, quem vai entregar o pronto-socorro é o governador Peltacos. E o Mato Grosso está em boas mãos. Então, eu tenho certeza que o técnico, quando vai bem, tem que continuar. Em relação à candidatura de Mauro Mendes, uma possível candidatura de Mauro Mendes ao governo do estado, o Wilson também foi taxativo. O Mauro tem que ser leal. Eu acredito em gratidão e paciência na política. O tanto que o governador Peltacos ajudou a gestão Mauro Mendes. Ajudou a construir o pronto-socorro, ajudou na pavimentação do P90, dos bairros em Cuiabá, no recapiamento bem feitinho da Avenida do CPA, da 15 de novembro, da Avenida da Prainha. Eu não acredito que depois de bancar boa parte do Hospital São Benedito, de instalar 20 leitos de UTI no pronto-socorro atual, de praticamente bancar quase todo o pronto-socorro, eu não acredito que o Mauro vá virar as costas para o Pedro. A política tem que ter paciência e gratidão. E eu já disse aqui, repito, se o Mauro tiver paciência e humildade, ele aceita a serviço do Pedro, o Pedro vai governar com mais tranquilidade e ele é o sucessor natural do Pedro. Quem também não poupou críticas à gestão Pedro Taques foi o ex-senador Jaime Campos. Jaime também, nesse tour aí pela região de Cáceres, chegou a dizer que existiu um crime, um estelionato eleitoral com relação à caravana e ao governo Pedro Taques. O Wilson Santos também rebateu e disse que conversou com o senador Jaime Campos e tem aí o que foi tratado nessa conversa que foi feita hoje. Eu falei há poucos minutos atrás com o senador Jaime Campos, com os deputados Botelho e Dilmar Dalbusco. E todos foram unânimos em dizer que existiram críticas, mas em nenhum momento o Jaime, o Botelho e o Dilmar disseram que houve rompimento com o governo Pedro Taques. Se é uma ou outra palavra, às vezes, mal colocada, e eu sou doutor nesse assunto. Porque quantas vezes eu falei palavras inoportunas, mal colocadas, equivocadas, mas nós não podemos olhar o rodapé da obra. Nós temos que ver a obra como um todo. E como um todo, o DEM ter sido leal com o governo Pedro Taques.